Bom galera, estamos de volta aqui no canal Como De Novo, a gente está aqui com um game chamado Keep Up Survival, jogo de sobrevivência em mundo aberto, multiplayer, que a gente vai estar conhecendo a partir de agora. Eu, por exemplo, não faço muita ideia de como é que é o jogo, mas todo jogo que é de sobrevivência já tem a minha atenção. Esse aqui não seria diferente, inclusive essa semana eu separei alguns jogos de sobrevivência para estar trazendo, vai estar saindo junto com as séries que a gente está tendo aqui no canal, então se preparem e desde já, claro, se você gostar, deixa o like e comenta aqui embaixo para mais vídeos do game, ok? Vamos criar um mundo aqui, peraí, como é que eu faço? Tá, peraí, aqui é single player ou não? Não, né? Senha não, peraí, aqui eu estou criando, como é que eu faço para entrar em um navegar do servidor? Peraí, nenhum servidor encontrado, já é uma ótima notícia, né? Não tem ninguém jogando, é isso? Ou é eu só que não estou achando? Agora não sei Eu vou criar um servidor, eu vou criar um próprio save aqui para mim, tá, gente? Para a gente testar aqui e ver como é que está o jogo, depois eu vejo essa parada do online aí e como é que funciona. Bom, já spawnei aqui no mapa e... Aparentemente a gente só pode jogar com essa personagem, né? Tá, o scroll do mouse a gente troca itens. Eu tenho uma bíblia? Por que eu tenho uma bíblia ali, mano? Fazer uma oração para sobreviver aqui, é isso? Tem uns barril ali, velho. Tá, aparentemente, ó, sem quedas de frames aqui, o que já é um progresso. Tem uns cogumelos ali na frente, tem um... Peraí, isso aqui é uma tocha, não serve para bater, não? Peguei pedra. Pedra tem esse barquinho que eu acho que é onde a gente veio, né? A gente deve ter vindo por esse barquinho, o que tem aqui dentro? Procurando na base. Pega, pega isso daí. Kit médico, deixa eu ver. Tem primeira... Tem primeira pessoa aqui? Deixa eu ver. Oh, vê, tem primeira pessoa, hein? Bobagem. Como assim, bobagem? Eu peguei bobagem, o que seria uma bobagem? Acho que seria lixo, né? Tá, peguei uma bobagem. E aí, primeira ou terceira pessoa, mano? Terceira pessoa, não é que é meio estranho, né? Oh, tem outro barco aí. Como é que chegou outro sobrevivente aí, mano? Isso aqui dá para pegar? Não. Eu não consigo bater. Ah, eu estou coletando bobagem, mano. Muitas bobagens. Nossa, que bobagem, velho. Cara, tem uma lesma ali, ó. Eita, porra. Olha esse nível de detalhe aí. Tem uma lesminha aqui, mano. Eita. Ah, peraí. Eu tenho um acampamento inicial? É isso mesmo, produção? Cara, tem uma barraca dentro da caixa. É um realismo total. Já gostei, não. Como que eu não vou gostar de um jogo que tem uma barraca dentro da caixa? E tem item chamado bobagem. Ah, rapaz, estou de brincadeira. Ah, não dá para pegar esses baús aí, esse barril, mano. Vou pegar essa... Porra, ele parece a lâmpada do gênio do Aladdin, mano. Caralho, Aladdin é muito coisa de velho, mano. Peraí, deixa eu ver. Eu posso entrar na... Posso entrar na água, rapaz. Olha aí. Água é meio... Nada a ver? É meio nada a ver. Dá para entrar deba... Olha, dá para entrar debaixo d'água, caralho. Tem tubarão. Opa, tem tubarão, sai. Tem tubarão, sai. Sai da água. E essas flores aí, hein, mano? Dá para pegar, não? Tá. Ah, é pedra. Tá, calma. Bom, vamos ver itens de craft. Tá, nós temos a nossa saúde lá em cima. Comida, sede e... É... É... Não sei. Nível? Deve ser só isso, né? Bom, aqui nós temos... Uh... Tora de madeira e uma bobagem, hein? Para fazer... Mano, bobagem, mano. Uh... A tradução eu já vi que é maravilhosa. Essa bobagem é muito bom, né, mano? Tá, temos aqui o parafuso de madeira. Também conhecida como... Flecha ou... Né? Dardo ou... É... É... Como é que é o nome daquele bagulho? É... Esqueci agora que arremessa com a crossbow também. Que não é flecha o nome. Esqueci. Bom, mas enfim. Bom, pelo menos o baixado de pedra está certo, né? Não é um... O que é isso aqui, mano? Banco de artesanato. Ah, tem várias mesas. Olha aí, mano. Conversor de lixo. Ué, por que tem conversor de lixo? E por que o outro ali é bobagem e não é lixo? Aquilo ali é lixo, né? Blueprints. Tá, interessante. Como é que eu faço o machado? Isso é de fibra. O que é fibra? É isso aqui? Mano, eu não sei como é que eu coleto. Fibra. Fibra. Isso aí é fibra. Isso aqui não é fibra. Quanto cogumelo, mano. Pega, 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 pega. Porque aí quando precisar de comida, nós já temos. Aí. Pega, pega. Cara, nem saí do lugar e já estou... Já gostei, gostei. Ó, gostei, mano. Gostei. Confesso que eu gostei. Sabe aquele jogo ruim que é bom? Então. Eita, porra. Eita, porra. E um cara fazendo movimentos com a mão lá, meio estranho lá, hein, mano. Será que eu vou atrapalhar... Ih, mano. Será que ele está dando uma acariciada na Jabulani, mano? Eita, será que eu vou atrapalhar uma coisinha que o cara estava... Tem um coelho morto aqui, cara. Mano, será que... Aquela é NPC, né? Não é possível. Por que tem um cara lá, mano? Ó, mais bobagens, hein? Muitas bobagens. Nossa, que jogo bobalhão, mano. Joguinho bobo, né, cara? Que bonitinho esse jogo, cara. Caralho, será que eu estou roubando o cara, mano? Mano, será que eu estou roubando o cara? Estou enchendo a minha... Estou enchendo a minha comida lá, velho. Comi tudo, não quero nem saber. Como é que eu pego isso aqui para mim, cara? Mano, como é que a minha... Ah, eu tenho que abrir a minha mochila aqui, né? Isso, porra. Eu não estou tentando roubar os bagulhos aqui na cara do olho. Eu não consigo abrir a minha mochila. Pô, fibra já vem em formato de corda. Olha que maravilha. Espera aí, será que eu estou roubando? Ou será que isso daqui... Pô, doce. Vou roubar. Será que isso aqui não é a minha base, hein, mano? Estou roubando da minha própria base. Ô, cidadão! Na moral, na moral. Na moral, estou na paz, hein? O que você está dando uma acariciada aí? O que você está dando uma acariciada aí? E aí, tiozão? Você vai meter bala em mim, mano? Queria dizer nada não, mas você não está com nada na mão, tá? E aí, tio, e aí, tio. Ô, ô, ô. Ô. Ei. Quer um auxílio aí para ligar a fogueira? Não tem madeira. Tiozão está... Continua entertido aí. Continua entertido aí que eu vou roubar tudo. Vou roubar a porra toda, mano. Vai lá, mano. Eu vou roubar a comida do cara, velho. Não, fica... Vai, vai. Confio, confio. Você vai conseguir, tio. Você vai conseguir, você vai conseguir. Olhei, tem bobagens aqui, tá? Não, confio, confio. Continua entertido aí que eu vou roubar a porra toda aqui, mano. Vou roubar até essa fogueira aí daqui a pouco. Aí. Tá nem sabendo, mano. Eu vou roubar tudo. Deixa eu ver o mapa. Eu tô aqui. Por que que aqui tem um... Um urso mutante? Tá bom. Já sei. Não iremos para lá, gente. Aquele local do mapa é proibido. A gente não pode passar lá. Olha o Anderson lá, mano. Caraca. Presença ilustre do Anderson FPS. Tá sempre aí nos jogos, né, mano? Olha lá. Deixa eu ver mais perto. E antes, tudo bem? Tá gravando também? Vai postar quando? Beleza. Quarta-feira, gente. Quarta-feira sai no canal do Anderson aí, tá? Então fiquem ligados. Fiquem ligados. Vai postar uma gameplay lá também. Vem cá. Vou subir nessa porra. Tem como subir? Ah, não tem como subir, mano. Opa, aqui tem. Mano, como é que eu tô... Como é que eu... Como é que eu tô subindo se as minhas mãos não... Ah, dane-se. Eu vou subir. Já deixou subir. E como é que eu desço? Ai, carai. Ai, carai. Jurei que eu ia cair, velho. Como é que eu tô descendo essa porra de costa, mano? Tá bom. Tá bom. Olha. Não quero me precipitar, mas é um jogo com uma qualidade duvidosa, mas uma qualidade duvidosa avançada. Até o momento tá bem interessante. Gráfico tá, ó. Ok. Nada ultra realista, mas nada a desejar. Tá bem bacana. Tô gostando do mapa. Tem bastante itens. Não tá cru, pelo que eu tô vendo. Tô dando uma explorada inicial. Dando uma volta. Sem focar em fazer nada. Porque eu tô conhecendo o jogo. A gente já começa a fazer os bagulhos aí. Tem que eu não tenho pressa, né, mano? Não precisa fazer tudo num vídeo só. Olha o Anderson aí. Foi embora. Olha lá. Vocês ficaram pedindo pra eu fazer o machado aí? Olha lá. Ó, tem coelhinho, mano. Bonitinho, coelhinho. Vou matar. Tá, peraí. É... Ô, eu quero fazer uma crossbow, mano. Será que eu preciso do machado, né? Como é que eu faço o machado? Já tô fazendo. Olha a coisa boa. Tô fazendo o machado. Tem uma qualidade duvidosa? Tem. Tem. Leve. Meia... Um pouco de... Ó, tem uma casa ali. E já vou chamar de lar. Duas casas. Vou roubar. Tem uma qualidade duvidosa na coleta? Tem uma qualidade duvidosa na coleta. Mas... Tá bem interessante esse jogo. Cara, já tem uma crossbow. Eu preciso de uma bobagem. Mano, bobagem eu não tanco, mano. Bobagem... Não, sinceramente. Bobagem eu não tanco, mano. Tá. Uma bobagem. Duas bobagem. Três bobagem. Quatro bobagem. Cinco bobagem eu gastei aqui. Será que eu consegui fazer? Não, eu não consegui porque eu não tenho os bagulhos, né? Tá, então... Tá, porra, mano. Árvores... Desmanchou completamente aqui, cara. De fibra, hein? Fibra e bobagens. Precisamos de muitas bobagens, mano. Eu fiz 30 o quê ali? O que foi que eu peguei 30? Peguei 30 o quê? Eu peguei 30 alguma coisa. O que é que eu peguei 30? Cara, eu não sei o quê que eu peguei 30, porque nada tem 30. Caralho, eu tô com 40 flechas. Eu não sabia. Faz pack de 10. Nossa, que animal. Pra que eu fiz tudo isso, mano? Ô. Cadê? Ah! Tá, é meio estranho o meu braço, mas tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bom, o jogo tá bom. Gostei. Ô, na moral. Quem hatear? Porra, é essa, mano? Alguém gemeu aqui. Tem um gatinho. Olha, olha, olha. Não, só faltou o cachorro caramelo aqui agora. Tem um gatinho aqui, mano. Ô, já vou falar com o senhor aí. Dá uma segurada aí. Nossa, essa casa tá bag... Ô, bobagens, hein? Bobagens aqui, ó. Muitas bobagens. O que é isso aqui? Fio. Por que o fio é desse jeito, mano? Mas tudo bem. Mochila de quadril. Hum, interessante. Equipei. Ganhei uma... Oi, oi, oi. Cadê eu? Esse aqui é eu, né? Como assim? Meu cabelo é armadura? Posso desequipar o cabelo? Oi! Oi! É peruca? Mano. Eu já vi o suficiente nesse jogo pra me assustar já. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Tá promissor. Tá promissor. Pacote pequeno de primeiro socorro. Óbvio que queremos, né? O que é isso aqui? Caixa de parafuso. Cara, eu tenho caixa de parafuso, irmão. Cara, tá bonitinho, mano. Pô, tá... Olha, tá... Tá em promoção, tá? 20 reais, eu acho. 20 reais. 20 reais. 20 reais. Tá em promoção. E aí, cidadão. Tudo bem com o senhor? Tem muitas bobagens aí. Eu posso pegar suas bobagens? Vou roubar suas bobagens aqui, porque essas bobagens eu preciso, tá? Será que isso aqui não é metal scrap? Não, mano. Eu acho que isso aqui é metal scrap, não é lixo, velho. Caralho, mas ô, tem que dar uma limpada na sua casa, hein, moço. As teias de aranha aqui já tomou conta, né? Ou é o senhor que tá morando junto com as teias de aranha e não é as aranhas que tá morando com o senhor, não? Porque, porra... A porra, viu? Olha aí. Nossa, mano. Uma vassourinha, um paninho aqui. Tem que me passar direto isso aqui, não. Nossa senhora de Deus. O que que é isso aqui? Batata. É banana aí, mano. Banana não, cara. A porra, bicho. Tem mais teia de aranha do que casa aqui. Olha isso, cara. Tem mato. Tem... O que aconteceu, mano? Eu tô vendo o zóio da minha boneca. Meu Deus do céu, mano. Outra barraca, hein? Oh, na moral. Na moral. Se tiver interessado em comprar barraca, estou... Vou abrir um camping aqui daqui a pouco. Duas barracas. Eu posso... Gente, eu vou procurar loot, tá? Aí, ó. Achei uma banana, mano. Imagina se eu não procuro. Eu não ia achar essa banana. Me dá essa lanterna aqui. Mais bobagens. Porra, mano. Bobagem não dá pra deixar pra trás. Como assim? Isso aqui eu consigo pegar? Não. Não, mato e teia de aranha nessas casas aqui é um negócio que... Eu já procurei aqui, né? Caralho, bicho. O bagulho tá lotado de... Opa, essa caixa aí eu já vi. Aí, ó. Já é deixar a comida pra trás. Ó, garrafa de água. Ó, pô, garrafa de água é garrafa de água, né, mano? Deve pra levar água, né? Ó, na moral, eu vou pedir com todo respeito e a licença de vocês aí pra fazer um print aqui porque essa imagem tá bonita. Ó, na moral, calma aí. Tem como. Existe a possibilidade. Assim, olha. Não quero muito, né? Mas tem a possibilidade de eu tirar tudo da tela aí, não? Tô jogando com tudo no alto. Não tem como eu tirar tudo da tela aí, não? Seria interessante. Ó, tem português, hein? Esqueci de avisar, tá? É um português meio estranho? É. Né? Porque tem bobagens. Mas é um português. Isso é um lobo ou é um cachorro, mano? Cadê? Cara, tem bobagens aqui? Não. Tem sim, tem sim. Me dê bobagens, mano. Bobagens são boas. Bobagem é tudo nesse jogo, mano. O melhor item do jogo é a bobagem. Cara, tá rodando lisinho o jogo, hein? Tá, tá certo que eu tenho uma máquina... Né? Caraca, tem um beagle aqui, mano! Ele tá me seguindo! Oi, doguinho, oi, doguinho. Vem, vem, doguinho, vem, doguinho, vem, doguinho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Que porra é essa? Ô, vou deixar meu doguinho aqui contigo. Tu fica cuidando dele, tá? Eu não vou levar ele pra passear pra longe assim, porque vai saber, né? Quando vê, eu acho... Não, cara. Fica aí, fica aí, fica aí. Como é que eu faço pra tu ficar aí, mano? Ih, ele vai me seguir. Ele vai me seguir. Ah, é Alt, mas pressiona a tecla. Ah! Fica aí. Não, não vou levar ele não, mano. Deixa ele aí, tadinho, cara. Pô, que lugar seguro que eu deixei ele, né? No meio da rua. Não, vou levar ele não. Ah, ou eu levo ele, mano. Eu acho que eu vou levar, cara. Mas e se matarem o meu cachorrinho, mano? Se eu for atacado por um, sei lá, um tucunaré terrestre. Por que que eu sempre paro no tucunaré, né, mano? Eu devo ter um trauma de uma vida passada com um peixe chamado tucunaré, né, cara? Não é possível. Eu sempre lembro do tucunaré. Garrafa. Caralho, loot nesse jogo tem. Loot tem, mano. Ah, chutou uma moita, sai loot de dentro. Que bom, não vou reclamar. Mais uma barraca? Não, chega de barraca. Pega a barraca. Se fosse tudo por... Mano, tem... Ah, tá, é fibra. Mano, tem loot em todo o canto, velho. Tem loot em todo o canto. Mano, eu preciso achar um lugar pra chamar de lar. Eu já fui ali, né? Não? Olha, eu não fui ali. Eu posso ir pra frente aqui? Eu vou pra frente. Tá, mas peraí. O que que vai ser o meu lar aqui? Eu acho que eu vou meter uma barraquinha aqui, uma barraquinha aqui, pra guardar os meus loot, né? Eu tô achando que aqui é uma boa eu meter os meus loot nessa... Eu tô com medo de guardar... Vou meter uma barraquinha bem aqui na frente. Deixa eu ver. Caralho! Olha a barraquinha. Aqui vai ser meu lar. Um lugar pra chamar de lar. O nome do conjunto vai ser... Blake House. Blake House. Aí. Olha só a coisa boa. Vai. Definir ponto de spawn. Definir ponto... Eu achei que dava pra guardar coisa aqui, mano. Ô. Eu achei que dava pra guardar coisa aí na barraca, mano. Dá não, mano. Ô, esses loot aí. O que que eu faço? Não, calma aí. Deixa eu ver o que mais que eu posso craftar. Eu consigo fazer uma caixa? Eu quero relógio solar, mano. Barra de ferro. Barra de ferro. Pra todas eu preciso barra de ferro. E como é que eu faço barra de ferro? Como é que eu faço unhas? Que no caso são pregos. Bobagens. Como é que vocês não sabiam, mano? Eu fico impressionado com vocês, mano. Como é que vocês não... Nossa! Eu faço 50! Ah, eu achei que era 50. Peque. Nossa. Ah, mas seria interessante. Tá. Cornalha de pedra. De pedra. Abrigo. Um abrigo usado para definir o seu ponto de renascimento. Não, eu já fiz ali, já. Fogueirinha. Faltar pedra. Tá. Cadê os outros itens que eu posso fazer? Mano, não era para eu conseguir fazer... Uma forja? Pequena caixa de armazenamento... Como assim, mano? Pode fazer logo umas 8 dessas aqui, já. Faz me ver umas 8. Por favor. Cadê? Deixa eu ver. Mas que caixa de armazenamento estranha que ela está para cima. Olha essa caixa de armazenamento aqui, mano. Eu vou meter ela aqui, ó. Tá estranha essa caixa de armazenamento, vocês não acham? Olha. Pô, eu não fiz só uma não, hein. Cadê minhas caixas de armazenamento, cara? Aliás, onde é que eu fiz isso, mano? Aqui. Ah, precisa de madeira. Toro de madeira. Pega a torre de madeira. Pô, na moral, tá promissor, hein. Pô, curti a vibe do jogo. Gostei, gostei. Tá bonito. Graficamente, tá bem aceitável. Tá fluindo como? Tá bem otimizado. Pelo menos essa região até agora que eu andei. E eu tô jogando com o bagulho tudo no alto, né. Eu nunca jogo com os bagulho no ultra. Porque, dependendo da sombra, fica muito escuro o jogo pra gameplay, mano. Aí eu retiro... Às vezes eu até tiro a sombra um pouquinho. Baixo um pouquinho de jogo no médio. No máximo no alto. Porque, dependendo do game, fica muito escuro a imagem. Deixa a sombra muito no talo. Fica mais bonito? Fica mais bonito, óbvio. Mas fica mais escuro, né, pra gameplay. Mano. Triste notícia aqui que o meu machado já estourou. Também. Agora eu acho que eu posso fazer umas caixas pra nós, né. Pra fazer várias, né, mano. Fazer umas quatro caixas aqui. Deixar aqui separadinho uma caixa aqui. Quer ver? Ó, ó. Deixa eu ver essa caixa aqui. Essa caixa aqui é uma porcaria, mano. Ô, caixa bosta, mano. Olha essa caixa aí. Nossa, mano. Que caixa bosta, velho. Eu vou comer isso aqui. Porra, mas aí barra de ferro. Como é que eu encontro isso, mano? Forja. Tem forja? Fornalha de pedra. Hum, provavelmente é aqui que eu farei os ferros, né. Não é possível. Tem que ser aqui. Pedra e tora de madeira. Tá. Eu posso pegar pedra aqui? Não. Nossa, você é muito estranho pegando... Coletando coisas, moleque. Você é muito estranho. Libra. Ah, eu vou... Nossa, tem muito cogumelo. Meu Deus, mano. Vida é infinita aqui, né. A gente não morre. Nesse jogo a gente não morre, né. Alguma coisa mata nós aqui nesse jogo. Por quê? Cara, se isso aqui curar a vida. Eu já tenho medkit. Já tenho os bagulho e tudo. E cogumelo a gente acha 75 a cada passo que eu dou. Então, morre só se quiser nesse jogo, né. Vou pegar madeira. Olha que bonito, mano. Ah, para. Gente. Ué, por que eu não posso coletar essa pedra aí? Que pedra otária, mano. Não deixa eu coletar ela, não. Que isso, mano. Preconceito comigo, cara. Só porque eu jogo demais. Mas eu não consigo pegar essas pedras, cara. Oi. Por que eu não consigo pegar essas pedras aqui? Eita, mano. Como é que eu vou pegar? Vou voltar lá no início. Foda-se. Lá tinha pedra. Nossa, tomei dano pra cacete, mano. Morre assim, gente, ó. Viu? Na verdade, foi tudo armado para mostrar para vocês que sim, dá para tomar dano, cara. Nossa, mano. Eu tenho que estar explicando, mano. O cara já ia dizer, Blake, burro pra caralho, Blake. Na verdade, mano, foi tudo armado, mano. Tomei dano só para usar o cogumelo para mostrar para vocês lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá minha vida curando lá, ó. Olha lá. Viu? Entenderam agora? Conteúdo, mano. Criando conteúdo. Vem cá. Dá para pegar isso aqui, cara. Não é toda pedra que dá para pegar, não, cara. Pô, mas aí fica difícil de eu estar descobrindo qual é a pedra que dá, qual é essas aqui, dá, ó. E que está indo atrás de pedra assim, mano, aí é sacanagem. Eu estou impressionado que o jogo, mano... Roda Liz... Pera aí, eu não matei nenhum animal ainda, tá, mãe. Na verdade, eu nem dei tiro ainda com isso aqui. Será que tem caimento? Nossa! Só receba! Puta capaço! Tá aí agora, como é que eu... Ih, eu não tenho faca, mano. Ah, mas pera aí, cara, que agora a gente tem umas carninhas a passar aqui. Vou fazer uma janta top. Meu amigo, hoje a gente vai jantar o Anderson, hein. Quero nem saber. Peguei, mano. Caralho, matei o Bambi, mano. Caralho, pega a madeira aí. Nem sei quantas pedras eu já tenho, mas eu preciso de muita pedra. 60 pedras, meu Deus, mano. 60 pedra é muita pedra. Já voltei aqui no início, mano. Já voltei aqui no início, mano. Aqui tá cheio de pedra. Mano, não era pra ter picareta nesse jogo, não? Eu acho que eu vou poder fazer esses bagulhos só na bancada mesmo, né? É um prato de comida, velho. Ô, mó fome no jogo botando prato de comida. É que eu tô com fome mesmo, mano. Vou terminar esse vídeo aqui e vou comer. Hoje, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando vídeo. Caralho, tem caranguejo. Ah, não. Realismo, realismo, realismo. Tem caranguejo, realismo, mano. Não, não. Realismo, realismo. Outro nível de realismo. Dá pra matar? Não. Se eu puder matar, esse jogo aqui tá muito realista. Se eu puder matar... Esse é o jogo mais realista que eu já joguei. A partir de agora, esse aqui é o jogo mais realista que eu já joguei na minha vida, tá? Durante toda a minha vida. Eu tô com o machado na mão? Por que eu não consigo pegar o machado na mão? Meu machado... Meu machado tá... Aí, peguei. Tá difícil de acertar. Peguei pulmões, hein? Ah, para, mano. Vai dizer pra mim que não é realista. Ah, não, não. Para, para. Respeita, mano. Por favor. Você pode até não gostar, mas ser obrigado a respeitar que é o jogo mais realista que você já viu, mano. Hashtag realismo, mano. Eu quero chegar pra responder os comentários desse vídeo e eu ver, assim, ó. Floyd. Floyd, pelo menos uns 200 comentários realismo. Só isso, realismo. Só isso que eu quero ler, mano. Só isso que eu peço pra vocês. E aí, tiozão? Não conseguiu ligar esse fogo aí ainda, mano? Oxe, passa lá, passa lá, depois lá. Eu vou fazer uma fogueira top lá, fazer um assado bacana pra nós. Opa, tem mais bobagem aqui, mano. Ô, tiozão tá... Ô, na moral, mano, alguém dá um auxílio pro tio aí? Tá difícil, hein, cara? Olha, se eu tivesse uns bagulho aqui pra ligar essa fogueira aí, eu ligava pra tu, mano. Mas tá difícil, cara. O cara tá ali, faz mó cota parada ali, tentando ligar a fogueira e não consegue. Desista essa porra, mano. Vai no boteco ali e compra o isqueiro que você vai conseguir. Eu tô tentando... Tentando fazer fogo e não consegue de nenhum... Ô, eu já peguei mil pedras já, mano. Pelo amor de Deus, ainda não dá pra fazer o bagulho lá. Aliás, eu nem sei... É aqui, né? Mano, quantas pedras eu tenho, cara? Ali tem sete, volta três ainda. Pô, pera aí, eu posso pegar a pedra e bater? Essa pedra dá pra pegar, mano. Eu achei que não dava pra coletar pedra, só com picareta, porque aquela pedra não conseguiu. Olha aqui, mano. Aí, tiozão, vou lá, hein? Depois volta aí pra ver se ligou o fogo. Valeu. Cara, era só eu pegar e bater na pedra ali. Eu fiquei correndo igual um idiota coletando pedra durante duas semanas aí, velho. E aí, meu cachorro, mano? Meu cachorro tá escondido, eu guardei ele. Caralho, eu guardei o cachorro. Fazer uma galinha assada hoje. Relaxa. Nossa, eu errei e a galinha morreu. Eu matei a galinha de susto, velho. A galinha nem... Que isso, que mentira, mano. Eu errei a galinha. Vou matar todo mundo agora. Agora tô louco. Achou que tu é um pintinho e não vou te matar? Vem cá. Ah, escapou. Mano, essa galinha morreu de... Ela teve um infarto, eu acho, velho. Volta o vídeo aí que vocês vão ver que eu não acertei essa galinha, mano. Eu não acertei ela. Não acertei, mano. Ela morreu de sei lá o que, mano. Isso faz a fornalha aí. Tá. Não sei como é que essa galinha morreu, mano. Porque eu errei ela. Dá pra ver claramente que a flecha caiu um metro no chão atrás dela. Traga aqui e ricochete outro. Toma. Receba. Toma, galinha. Pulmão de carne. Pulmões de carne. Como é que... Que jogo sádico, mano. Por que a gente pega só os pulmões dos bagulhos, mano? Olha que essa porra, velho. Oh, family friendly aqui. Eita porra. Esse é o saco que a gente leva lá no State of Decay, velho. Aí, na moral. Fornalha. É fornalha, não é fogueira, tá, gente? Ah, claramente é aqui que a gente derrete os bagulhos. Nossa. Olha aí. Coração. Oh, na moral. Eu adoro comer um coraçãozinho de frango, mano. Na moral. Bom demais, velho. Pulmão. Carne crua. Mas não é isso que a gente coloca aí. A gente coloca o quê? Madeira. Né? Combustível. Fuel. Fuel. Eu preciso ir lá falar pro tiozão lá. Que é mó fácil. Acender o fogo, tá? Como é que a gente faz o ferro lá? Eu acho que é isso aqui, né? 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 100% que não é não. Né? 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 Pô, eu tenho que minerar. Eu tenho que minerar. Pô, eu vou ter que minerar. Pô, mas não dá pra eu... Pera aí. Me dá aqui uma fogueirinha. Fogueirinha, 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 padrão, fogueirinha, fogueirinha. Isso. Cara, eu vou meter um assado aqui agora, meu amigo. Vocês não tão, vocês não tão ligado que eu vou meter um churras. Mano, eu sou de Porto Alegre. Eu sou do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Porra, vem com o guri aqui que você vai ver agora. Um churras que você nunca viu na sua vida, mano. Se tem um lugar que se faz um churrasco bom, de qualidade, é aqui, mano. Vem cá. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, não sei se na casa de vocês é, mas na minha, mano. Inclusive, todas as casas tem churrasqueira dentro da casa, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Então, aqui é padrão, mano. Aqui, gaúcho tem que fazer churrasco. Não sabe a gente fazer churrasco, meu amigo. Não tem problema nenhum, senão você vai fazer churrasco, foda-se. Não é obrigado nem a comer carne, né, mano? Tem gente que não gosta, então que se dane. Oxi. Olha que sapou, hein, mano? Vamos fazer uma carne assada aqui agora, antes da gente finalizar. Cara, eu não fiz quase nada no jogo, mas eu gostei pra caramba. Eu tenho que explorar esse mapa. Vocês querem mais vídeo, mano? Ó, eu só quero vir até aqui só pra ver como é que é. O que é isso aqui, mano? Que tripinha essa daqui. Tem uma tripinha ali. A gente tá numa ilhazinha isolada. Olha que legal, cara. Tem um castelo. Outro castelo. Depósito de sulfuro. Olha aí. Depósito de areia. Depósito de areia. Depósito de areia. Depósito... Não. Base militar. Cara, tem base militar. Ah, eu vou, eu vou. Depósito de metal. Eu vou, eu vou, eu vou. 100%. 100%, 100%. Garantido, garantido. Confirmado. Anota na tua agenda que eu vou lá naquele depósito lá. Eu vou. Não, hoje não. Mas eu vou. Como é que eu saio dessa merda? Aí. Ô, cadê minha carne aí, na moral? Porra, não tá... Uh, que isso? O que é isso aqui? Carne cozida. O que é isso aqui? Carvão. Porra, mas esse carvão tá molhado, mano. Fígado de carne cozida. Hum... Eu gosto de comer um fígado. Eu sei que metade de vocês vão dizer... Nossa, que nojo o Black Fígado. Mas eu gosto de um fígado. Ah, um fígadozinho tem lá seu valor. Como não, mano? Vocês estão de brincadeira? Vocês não comem um fígadozinho e um coração de frango? Nossa, coração de frango. Ui. Até... Galera, até aquela coceirinha no pé, mano. Vem cá. Eu preciso comer? Nem preciso mais comer. Pô, vou botar essas carnes. Eu vou deixar... Ah, caralho. Tô pegando fogo. Caralho, mano. Ah, tá fazendo mais carne. Tá fazendo mais carne. Ah, eu não vi. Tinha mais carnes. Interessante. Bom, vamos ali, rápido. Pera aí. Não, deixa eu tirar essas carnes aqui. Vai que, né? Vai que queima, né? Aí. Tira o carvão. Isso. O que eu vou comer aqui? Carne cozida. Depois eu como. Depois eu dou uma comida. Fica aí. Fica aí, meu campis. Meu campis. Meu campis aí. Meu acampamento. Eu sou nível 1. Não, se olhar pra mim e dizer que essa porra aqui não é realismo, mano. Você tá de brincadeira. Não. Isso aqui é realismo total. Em que planeta que você anda no mato que você não encontra um veado morto fazendo... Ah, sei lá, mano. Tô ficando com medo desse jogo, mano. Pô, para aí. Eu vou levar meu cachorrinho pra passear. Vem. Vem. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem. Vem, vem. Olha, ele deu na volta. Caralho, ele apareceu aqui. Que malandro. Ele tava dando a volta lá. Desapareceu. Apareceu atrás de mim. Nossa, que malandro. Vem comigo, vem comigo. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. E tem outra casa aqui. Tem um carro, hein. Ih, será que tem carro nesse jogo, velho? Será que tem inimigos? Ah, eu jurei que dava pra entrar no carro, velho. Não, não. O que é do alguém estar com fome? Caralho, tem umas roupas aqui, hein, mano. Meu Deus. Achei uma mira. Achei uma ponto vermelha ali. Ué. Eu não tenho calça? Eu tenho calça. Pra quê? Achou. Cala a boca. Cala a boca. Não me atrapalha aqui no meu luto. Nossa, mas... Calma. Caixa de unhas. Hum... Ó. Aqui deveria ter um salão de beleza. Acho que tem muitas unhas aqui, cara. Ó, deixa eu ficar... Isso. Os cachorros somem. Isso. Já que ele é print, né? Ah, para que vocês... Não imaginaram que eu ia tirar um print nessa região aqui. Que tá bem bonita, inclusive. Vem cá. Ah, já consumi com o cachorro de novo, mano. Tá, digamos que essa vendinha aqui tá vazia. Mas tem... Um kit médico. Oi! Tem um kit médico ali. Ah, não tem não. É mentira. É fake news. Eu só não dá pra acreditar em tudo que vocês veem, mano. Eu tô preso... Ah, eu tô preso num arbusto, mano. Pega isso aí, tio. Isso. Vem cá. Caraca, batata, mano. É impossível eu sair daqui sem levar essas batatas aí, mano. Batata é vida, velho. Tá cheio de animal aí. Eu não vou matar eles agora, não, mano. Com certeza a gente irá pegar essas bobagens, né, mano? Como assim não vai coletar bobagem? Pô, tem como eu salvar aqui? Salva o jogo, claro. Salva. Blake save. Blake save. Isso. Pô, tem até uma DLC com um novo mapa aí, hein. De repente tá até valendo trazer depois, hein. Pô, coelho, tu para. Vou matar aquele javali, vou dar na cabeça dele. Vai ser agora, vai ser agora. O coelho morreu! O coelho morreu, velho. Por quê? Eles morrem do nada. Eu nem fiz nada, mano. Eu só falei que ele ia morrer. Ah, foda-se. Cansei dessa vida. Nossa. Tem um urso lá na frente, mano. Acho que eu tenho medo de ti. Essa é o merda. Oi, o urso tá louco. Tá espancando alguma coisa lá. Toma. Esse aqui é o urso. Ele tá correndo atrás de um coelhinho, mano. Toma. Acho que eu tô errando, mano. Não dá pra ver o caimento daqui. Ah, nossa. Mas o caimento... Nossa, dessa distância tem tanto caimento. Tá caindo atrás dele, velho. Pô, esse bicho tá vivo, mano. Você tá bem, amigo? Você tá em slow motion, sabia? Porra, pra que que eu... Ah, porra, o que que foi isso? O que foi que me bateu aqui, mano? Sai pra lá, coelho. Tu quer me matar, coelho? O coelho tá trazendo o urso pra cá. Vou pegar aquele javali, não. Esquece ele. Não, 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 não. Não, não, não. Vou pra onde tá esse urso aí, não. Sai fora, gente. Foi bom, foi bom. Já podemos ver como é que é o jogo. São 17 horas. Eu vou ficar até por aqui, que já vai alentecer. O urso lá, mano, tá de pé no meio da rua, dando soco nos outros bichos, mano. Esse jogo é muito perigoso, cara. Eu falei que ele não era, mas ele é muito perigoso, não se engane. Bom, vamos voltar pra base. Comenta aí, vocês querem mais vídeos do jogo? Comenta aqui embaixo, deixa o like pra mais vídeos de Keep Up Survival. Mano, eu queria ver servidor online pra ver como é que é. Deve ser da hora, deve ser interessante, né? Será que tem mesmo? Será que não tem? Deixa eu tirar um sprint aqui enquanto eu vou me despedindo de vocês. Bom, deixa o like, comenta aqui embaixo. E é nóis, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.